Salve rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo no canal e hoje mais uma simulação dessa vez Flamengo e Barcelona de Guayaquil Dessa vez vai ser CPU contra CPU e a provável escalação que o Flamengo deva jogar Já teve a simulação, só que na outra eu joguei e eu coloquei alguns jogadores lá que não vão jogar, beleza? Então é o seguinte, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sino e deixa nos comentários o teu palpite para esse jogo Lembrando, lives diariamente na plataforma aqui ao lado, se você não me segue lá, corre e segue porque está tendo live lá todo dia Inclusive duas lives por dia Lá, além de você se divertir, você pode ganhar prêmios assistindo as lives Então é mais, cheio de relação e vamos embora para esse jogaço Você que se liga na Globo, bem-vindo a mais uma quarta de futebol A partir de agora, a Globo embarca você nessa viagem de emoções Abrimos as portas e te convidamos Venha com a gente para essa viagem Nós teremos o árbitro de vídeo A gente, em português, é árbitro de vídeo, a sigla em inglês VAR Que é vídeo assiste, referee, enfim Mas aqui vem árbitro de vídeo Mas está todo mundo fala VAR A expressão em inglês se popularizou Então é o VAR Tudo pronto para começar no Maracanã Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado Tem uma ESP, um árbitro mundialista Não é brincadeira não Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando está valendo Protegeu, não tem para quem tocar Limpou, tentou fazer o giro Tomeu, pode acabar com o futebol Sensacional teve a chance Chega rasgando direto, amigo E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo Perdeu a cabeça, procurou a opção Desarmou, foi limpo Essa é uma característica, ó Não precisa vir em volante e buscar o jogo Sai com muita categoria Tem sido assim Se apresenta, ele toca Boa bola Voltou o passe, mais à frente Não conseguiu o domínio Acabou desarmado O Inarão Bola tocada em profundidade Despaixa, joga lá para o ataque É que eu faço uma jornada individual Perdeu Tentou o passe Ou agora tocada Passou lá no alto, rapaz Não recebeu, tá brava até agora Tá brava até agora Ele protege, traz para o pé direito Tenta trabalhar, não consegue Trabalhou, linda bola Tentou a bolinha pintando Os gols vão acontecendo Experimentou Minarão Everton Ribeiro Minarão Desvia para o lateral Entende o melhor Que é toque de bola Movimentação E a posse dela Futebol da Globo Aqui é a emoção Casas Bahia Na loja No site No celular Tentou o passe E toque Daí GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pro fundo da rede Sai para a comemoração Sai para a comemoração Está na frente vencendo A pita Fim de papo No primeiro tempo Não próprio A situação No item E aí No item é tudo pronto autoriza começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Cuirarão entrega mais à frente chega bem para fazer o corte falta Everton Ribeiro bola em profundidade Everton Ribeiro Everton Ribeiro Cuirarão tentou o passe mais à frente só tiro direta futebol na Globo aqui a emoção Magazine Luiza ventilador e ar-condicionado é aqui dá um chute para o ataque torcedor não gosta tentou o passe a ideia é boa a execução foi um pouco forte demais Bruno Henrique vai lá para fazer a cobrança do lateral eu acho bacana quando o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe jogar você tá apostando na individualidade do atleta sem mudar o jeitão do time vai chutar vai cruzar se você faz embaixadinha tudo no grupo do clássico final de campeonato é diferente né este é pedrinho tem 20 anos só isso tem 20 anos é aquele domingo de vasco é esse pedido é o domingo 5 anos 5 anos e se mandou pela direita não sei não hein jogada não combada de jogo é mesmo para o seu sangue tá bom falta sobre ele deu foi a última esse aquele sinal que o árbitro deixa claro que aquele é o limite é o limite que o jogador pode chegar a partir daí a advertência com cartão amarelo e aí tem que eu passei mais à frente tá passando e pedindo vai tentando chegar de qualquer forma o olharão tentou passe e a falta sobre ele vai para a cobrança o O Flamengo! Artilheiro dos gols decisivos dos jogos importantes! Cobrança magistral de falta, colocada com uma enorme categoria! Tudo igual! Bruno Henrique, recebe na esquerda, vem na velocidade! Futebol da Globo, aqui é emoção! Aplausos! Aplausos!